Milhares de palestinianos fugiram ou foram deslocados pelo crescente vermelho do campo de refugiados de Jenin, alvo da mais intensa operação militar do exército israelita em quase duas décadas. No campo vivem mais de 20 mil palestinianos, incluindo cerca de mil elementos da Brigada de Jenin, que reúne milícias de várias fações. Até ao momento, pelo menos nove palestinianos foram mortos e cerca de uma centena ficaram feridos na operação israelita, que envolve centenas de soldados e bombardeamentos com drones. A autoridade palestiniana denunciou uma guerra aberta contra a população de Jenin, mas o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, defende as ações do exército, que diz visar infraestruturas terroristas e o centro de comando da Brigada de Jenin. Esta segunda-feira havia relatos de confrontos entre soldados israelitas e homens armados junto a uma mesquita do campo de Jenin. O norte da Cisjordânia tem sido palco de ataques contra israelitas e violência antipalestiniana por parte de colônios judaicos. Na faixa de Gaza, apoiantes do movimento islâmico organizaram uma manifestação de apoio aos residentes de Jenin. A Liga Árabe anunciou uma reunião de urgência para debater a operação israelita.